E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS A10-C2 Thunter Killer. O título deve ser algo como estar up com o alinhamento mais rápido. Tem um procedimento que você pode fazer no Thunter Killer. Eu acho que no A10 também, só que eu não testei lá. Por isso que eu estava aí no manual do Thunter Killer e eu vi. Você pode fazer o alinhamento mais rápido. É lógico que tudo isso tem um custo, né? A precisão do alinhamento não deve ser lá essas coisas. Por isso eu quero que vocês comparem esse vídeo com o vídeo anterior para ver quanto tempo vão gastar para o alinhamento. Deixa eu carregar a missão aqui para ficar mais prático de mostrar para vocês. Bora lá. Beleza. Só configurar o rádio primeiro, né? 118.300. Funciona o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu começar o procedimento aqui. Bateria ligada. Inversor ligado. Aqui já está tudo ligado. APU Start. Ela vai subir até... 100%. Você já fecha o canopinho aqui que você vai ganhando tempo. APU 100%. 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 Isso, né? Presta a fodar nisso. Out, Myron. Vamos adiantar ali antes que ele responda. É, já estou ligando o direito. Ele vai subir até 60%. Vamos ligar aqui o EGI e o CDO. Vamos ligar o CDO e o EGI. Ligar o painel aqui da frente. Tela esquerda e direita. Direito, direito. Já vamos fazer o motor subindo. Olha lá. Está contando aí, pessoal? Vamos zerar esse alarme aqui. Motor 60%. Conto, Myron. Motor direito. Já travo o acento ejetor. Vamos fazer um teste aqui. Beleza. Aqui, ó. Nesse painel aqui. Pode ser esse aqui ou aqui na frente. Tanto faz. Mas esse aqui é o que acende primeiro. Por isso que você ganha tempo. Vem em INS. É ALT ALENGE. E VEM FAST. Beleza. Acho que ficou certinho. Ele vai carregar rapidinho. Enquanto a isso. Vamos zerar isso aqui. Ah, quer ver mais, quer mais, quer mais, quer mais. Vamos fazer os testes. Flap. Antes que, já pode liberar. Só terminar de carregar os motores aqui. 60, 60. Desliga a PO GEM. A PO Start. Ele está carregando lá. Vamos colocar aqui o painel aqui na frente. Opa! Alinhamento do HOT. Ou os testes do HOT, né? Eu acho que vai dar menos tempo que o outro. Disseram que esse sistema de alinhamento não é preciso. Aqui, ó. Já carregou. Se eu tivesse feito... Se eu tivesse feito os testes aqui, em vez de estar começando, já estaria pronta. Você já vem aqui em Nave. Só terminar isso aqui. ESC. Direito, direito. Flyprano. Ah, EGI. EAC. EAC. Painel verde. Usei o Z-Point. Pronto, senhores. Eu acho que deu menos tempo. Só contar aí. É, eu acho que deu menos de 10 minutos. Espero eu. A ideia era essa. Espero que o vídeo tenha sido útil e instrutivo. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal. E principalmente, pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu. Foi! Vai. Valeu.